Episódio 7 da série de Fallout. O episódio mais sem graça de todos. Ele não é ruim. Ele também não é muito bom. Ele só é sem graça. Médio. Muito médio. Ah, vamos lá, cara. O que é que acontece? Primeiramente, perdoai que eu tô com alergia, o nariz também. Perdoar não passa direito pelos meus sistemas respiratórios, o que significa que eu não consigo falar as palavras com muita precisão. Esperem erros gramaticais, porque o ar não passa, e aí prende mesmo, e aí ferra com tudo. Além dessa qualidade vocal maravilhosa que vocês estão escutando agora. Ah, vamos lá. O que é que acontece nesse episódio? A gente começa com a musiquinha que meio que remonta à introdução dos Fallout mais antigos, até um pouquinho do New Vegas. E por quê? Porque a gente vê duas pessoas vestindo roupa de rangers de elite da NCR. E agora era o momento que a Bethesda calaria a minha boca, vão fazer um arco de desenvolvimento pra esses soldados de elite da NCR que sobraram. E aí eles estão fazendo exploração, eles estão vendo se tem alguma armadilha, se tem alguma mina terrestre. Perra nenhuma. Não entendi nada dessa cena. Por quê? Porque não é pra você entender. Porque não é explicado mesmo. O que é que acontece? Esses dois soldados, entre aspas, da NCR, porque eu não acho que eles sejam soldados. Primeiramente, os rangers da NCR, eles são temidos até o limite na Wasteland. Porque eles são soldados de elite que passaram por treinamentos imorais. É a nata da nata da Wasteland. Assim como os centuriões da Legião do César, por aí vai. Os rangers de elite é a nata da nata da nata da nata que a gente tem na Wasteland. Então é o topo de combate. Ou seja, eles agem de uma forma que você consegue identificar na hora, cara. E eles são muito fodas. Esses dois aí, pode ser que eu esteja sendo preconceituoso. Ou mesmo maldito mesmo. Mas esses caras não tem cara de ranger nem aqui nem na China. Nem aqui nem na China, cara. Eu não tô falando de aparência não. De aparência também. Mas jeito, jeito de andar, jeito de agir, jeito de falar. Não é jeito de ranger. Eles vestem a roupa. Então, minha teoria é o seguinte. A NCR, no tempo dessa série, já deu tempo de ter umas três gerações. Então, ou eles são aposentados. O que pra mim não faz sentido, porque não tem jeito. Mesmo aposentado, não me compra que esses caras são rangers de verdade. E, é... Mas isso também não importa muito, não. Então, eu acredito que eles sejam filhos ou netos de rangers de elite. E conseguiram essas roupas. Ou eles acharam essas roupas de soldados mortos. É um ou outra. Moral da história. É um pai e um filho. Eles tiram o capacete, as roupas. E aí vão pra dentro de casa pra ver o ghoul. Maldito assassino, mercenário, todo mal lá, sentado. E aí o cara fica desesperado. Cadê minha filha? Menina, menina, menina. A menina sai e traz algo pro ghoul bebê. Muito obrigado, querida. O ghoul fala. Você realmente achou que eu ia matar tua filha? Que isso, cara. Que maldade. E aí o cara relaxou, né? Tá bom. Onde é que tá, se eu não me engano, a mulher? A Moldova? Ah, sim. Lembrei do que o pai e o filho era. É catador de chumbo. O ghoul fala. Ele fala. Foi o seguinte. Tem um filho mais velho, né? Tu não tinha três filhos? É, tinha o meu filho mais velho. Foi se juntar a mulher louca do culto das colinas. Não tem mais notícia dele, não. E aí ele achou uma carta. Essa é uma carta. Então o nome dele era Rufus, né? Você me falou antes? Não, não falei. Aí eu... Então esse mais novo aí deve ser o Tommy. Mas como assim tu sabe o nome dos meus filhos? O que que tem na carta? É, não. Tá dizendo aqui que o Rufus, o mais velho, né? Ele envolveu o mais novo pra nesses esquemas da colina e mandou uma porrada de tampas pra ele pagar um serviço de entrega que ia levar um desertor da Enclave. Me dói o ouvido ainda, mas tudo bem. E aí é isso aí mesmo. Deu errado. Deu errado porque todo mundo sabe o que aconteceu com o desertor, né? E aí o ghoul fala. Matei o filho mais velho. Mas como assim? Matei, matei mesmo. Sou matador, sou mal. E aí ele foi e falou, ah, tudo bem então. Me dá a informação. Onde é que tá? Então cadê a Moldova? A mulher tá onde? Aí passa a discussão, vem discussão. Conta logo o filho, conta logo pro cara. Vai matar nós. Vai matar mesmo que ele é matador, que ele é ruim. No observatório. Aí ele vai e fala pro filho assim, você já tava envolvido. Então deve acreditar nas histórias. Dos cultos. Então, você não vai me matar no futuro não? Não, não vou não. Mentira, ele não falou isso. Ele ficou quieto com a carinha de emburrado, de jovem. O jovem é foda. E aí o pai fala, não, não, não vai não. Não pode ficar tranquilo. Não vai ir atrás de tu não. Ele fala, então, ele pode vir agora. Mas no futuro ele vai. E aí o moleque retardado tenta pegar um bagulho lá, uma arma e toma ali um tiro. Pronto. Aí o Gu matou dois filhos do cara. Aí fica o pai chorando que o filho mais novo morreu. O homem. E aí agora só tem a menina. Melhor dois filhos mortos do que todo mundo morto, né? Fazer o quê? E aí agora sobrou pro pai cuidar da menina. É duro a vida. O Gu é muito mal. Aí volta pro passado dele, né? Aí ele vai pra reunião com o amigo dele. Aí a mulher começa a falar umas coisas que pra cabeça dele é sem sentido, né? E ele fala, mano, bando de baboseira. E aí, ah, bando de baboseira. Não quero saber essa porra. Aí os dois tem uma discussãozinha, pá, não sei o quê. E aí ele vai embora e a Moldova do passado vai atrás dele. Olha só. Eu era de uma divisão de outra empresa. A Valtec comprou. Fodeu com tudo. E a tua mulher trabalha nessa divisão da Valtec que comprou e fodeu com tudo. Aí fodeu com tudo mesmo. Aí o cara tá bom, beleza. E aí? E aí nada, boy. Pega aqui esse escutador. Essa escuta, planta em alguma coisa do equipamento eletrônico da tua mulher e escuta o que ela fala. Aí tu vai descobrir o que ela faz no emprego dela. O cara fala, é, pegou. Aí pegou e pronto. Se eu não me engano, agora tem o símbolo do Fallout. Dessa vez, debaixo d'água, né? Legal. Até agora eu achei bem sem graça, cara. Tanto o passado do Gu quanto o presente. Normalmente eu costumo achar as partes que passam, né? O Gu, as mais da hora. Dessa vez eu achei bem sem graça. E aí vai pro Vault 4. Onde a menina e o Maximus tá, né? Aí ela vai, esqueci o nome da menina de novo. E aí ela, do Vault, né? Lucy, Lucy, lembrei. E aí ela vai pra, foi, tacou ácido na cara do amigo no episódio passado. Porque ela descobriu as experiências e tal. E aí os Gu prenderam ela. E aí botaram numa sala mostrando as experiências. Não é ciência do errado, mas a Vault ainda deve ser governado por cientistas. E isso foi só porque as nossas cobaias não eram o suficiente. E aí sai aquele monstro esquisito do lago e mata todo mundo. E aí do vídeo, pelo menos, né? E aí, o que que é isso? Então, isso aí é pra provar que não era a gente que governava antigamente. Eram os outros povos. E a gente também não concorda com a prática desses outros povos. E por isso que a gente guarda o Setor 12 em sigilo. Porque a gente tá tentando salvar essas mulheres que sofriam experiências, experimentos. E aí a mulher, ai, me desculpe, eu não sabia, eu não sabia. Ah, não, não tem problema, não. O problema é que tu tacou ácido na cara de um dos nossos amigos inocentes. E tu deve ser punida por causa disso. Porque tu trouxe violência pra dentro do nosso Vault e isso é inaceitável. Aí levaram a menina pra um outro local. Pra um local mais comum. Onde tem mais gente lá pra assistir a punição dela com duas aspas, né? Ela passa por um corredor, tá o Maximus comendo pipoca. Ela gritando, por favor, não me pune, por favor, não me pune. O Maximus, o maior confortável. Na minha cabeça, se eu sou o Maximus, eu não tô nem aí. Eu fico na minha aqui comendo poxa e bem que ela é bem bonitinha, né? É, acho que o lado gado fala mais alto. Aí volta pro amigo burro da Brotherhood of Steel do Maximus. Que tá carregando a mochila pesada até agora e a cabeça. E aí ele vai, vai ver o pé. O pé dele tá todo dilacerado. Os dedos tudo pra fora, todo quebrado. O pé, todo fodido. Sei nem como ele tá andando. É, não era pra tá andando, né? Mas vamos deixar ele andar. E também era pra ele tá só com um cotoco ao invés do pé. Porque um pisão de armadura potente faz isso. Mas pra Bethesda é seletivo. E aí eles vão, vai, senta no carro. O cachorro tá indo atrás deles. Cachorro esquisito. Cheira o pé dele. Meu pé, pô, para com isso. Aí ele vai, tira a meia pra ver. Viu, bota a meia de volta. Bota o sapato de volta. Guarda a mochila no carro. Ah, cachorro de merda. Então é um cachorro de merda. Aí tranca o cachorro dentro de um depósito no cacola. E deixa o cachorro preso lá dentro. E aí ele pega a cabeça e vai embora. E aí volta pro vault. Parece que os cara tava lá em volta, né? Assistindo a punição da menina. A menina presa lá na frente. E aí os cara... Só faltou gritar, ah, arena, arena. Jogava a menina lá pra lutar contra um monstro radioativo. Ia ser do caralho. Mas tudo bem. E aí ia dar uma graça da hora pro episódio. E também ia quebrar com qualquer tipo de clichê. E aí os cara vai... Isso, é, vai... Isso todo mundo já sabe que a punição não vai ser... Vai ser punição e isso vai ser engraçado e cômico com duas aspas. Eu não dei risada. Em nenhum momento do episódio. Então pra mim... Ah, ah, ah. E aí punição é o quê? Você vai ser exilado do vault. Que era o que ela queria desde o começo, né? E isso porque eles fizeram toda aquela tensão. Pegou tensão com duas aspas. O cara pegou uma faca, um facão, uma espada, sei lá. Vai cortar a cabeça da menina. Não vai. Todo mundo sabia disso. Vai embora. Aí a gente vai te dar duas semanas de suprimento pra tu sobreviver lá fora. Porque tu provavelmente vai morrer. E aí... Essa é a punição. E aí o cara vai... Vai tanto bem. Inclusive alguém vai levar lá pra fora os teus suprimentos. Tranquilo, beleza. Tranquilo. O Maximus. Que nesse ponto já dá pra chamar de Gadcimus. Eu não vou mentir não. Eu faria a mesma coisa. Vai lá na energia. Pega o reator de fusão dos caras. E aí os caras ficam na energia auxiliar. Ele vai com a armadura potente. Andando todo fodão. Nossa, muito fodão de armadura potente. Ah, inclusive antes que eu esqueça. O capacete dos caras da NCR lá. Eu achei uma merda. Não o formato. O formato tá parecido. Só que eu achei plasticão. Entendeu? Normalmente tem uma aparência mais metálica nos jogos. Ficou bem plástico aquilo. Ou eu tô chapando. É se pá que eu tô chapando. E aí vai, pega o reator. Vai, bate nos caras tudo. Ninguém vai matar a minha Lúcia. E aí vai, destrói tudo. E joga um negócio de nuca cola em cima da mesa. Acaba com tudo. Destrói tudo. E aí a menina fala. O seu aderbaldo animal. Não vamos matar não. Não vamos não? Não. Como não? Não vão me matar não. Não vão me executar não. Me liberaram. É mesmo. É. Porra. Então, desculpa aí, rapaziada. Aí os dois saem do vault. A menina tem um desencargo de consciência. Ah, mano. Os caras vão morrer sem o reator. Sem energia. Entrega o reator de fusão pra eles. Não, porque senão eu vou ficar sem poeirar. Entrega, vai. Ele, gado é gado, cara. E eu não vou mentir. Provavelmente faria a mesma coisa também. E aí o cara tira o reator de fusão. Joga pelo um duto de ventilação sipar, né? E aí a mulher, ah, legal. Obrigado por devolver. Coisa boa. E eles ficam felizes e pimposos. E vão embora sem a armadura potente. Porra de episódio sem graça. Dá aperte, bicho. E aí vai toda uma sininha que os dois compartilham de afetos, conversados. E aí... Não sei o que. Pimpi, popopo. Vão atrás da cabeça. E aí os dois vão atrás da cabeça. E aí o amigo burro da Brotherhood que tá carregando a cabeça. Ele vai, chega no local e sentou na cadeira, não sei o que. Sentou na cadeira não, né? Deixa eu explicar direito. Ele achou um médico charlatão na Westland. E aí o médico falou... Não sei o que. Tô fudido aqui. Meu pé tá fudido. Meu médico falou... Tenho cura pra tudo. Tenho cura pra tudo. Aí vem cá pro meu local médico. E aí ele foi num local médico. Senta aqui na cadeira. Sentou. Ele falou... Beleza, sabe como é que é, né? Tem a medicina. Ele falou... Medicina? Beleza, tem a medicina. Aí o cara puxa a arma. E o que é que me impede de não te matar e roubar tudo? Então, meu amigo. Você tem 200 frascos aqui na tua frente. Se tu tomar errado, tu morre. Ah, faz sentido. E aí ele guarda a arma. E aí eu pensei... O charlatão vai encher ele de porrada agora e vai roubar tudo que ele tem. Ia ser um plot do caralho, mas... Não. Ele pegou um negócio maluco. Vai então... Vai me pagar com o quê? Aí o amigo tira um reator de fusão. Puta que pariu. Reator de fusão é uma das paradas mais raras que tem. Tipo, mais raras ever que tem na wasteland da série. Dos jogos não é tão raro assim, né? Mas da série é. Na verdade, dos jogos não é nem raro pra falar a verdade, mas tudo bem. Aí, vale muito a moral da história. Ele entrega pro cara, o cara cura ele. O pé dele regenera instantaneamente. Só que aí tem situaçãozinha, né? Não é de graça que ele regenera. Mas eles contam isso no futuro. E aí, esse amigo otário da Brotherhood perdeu o reator de fusão. Recuperou o pé, de certa forma, né? Provavelmente ele não ia querer recuperar depois do que vai acontecer com ele, mas... Onde é que tá a torre de rádio? Ah, ali na frente. O cara dá... Dá a dica, ele... Aí ele vai. E aí volta pro Valt original, né? O que acontece? A gente tem os prisioneiros do Valt. Os raiders que sobrou, né? Se eu não me engano. Porque eu não faço a mínima ideia como eles foram capturados pelos habitantes do Valt. Mas foram, né? E aí, os caras estavam dando alimento pra eles. Passou um tempo. Os caras comeu os habitantes do Valt, né? Caiu todo mundo fedendo. Tava todo mundo branco lá dentro, né? De morto já, né? Aí o que aconteceu? Ah, parece que foi veneno de rato. E aí, os seguranças levando provavelmente a mulher que é responsável por botar a comida. Mal sabendo eles que é um plot do Esquisitinho e da Loira, né? E aí... Que pena que morreram os habitantes invasores. Que pena, que pena. É, que pena. Que coisa. Que coisa esquisita. É isso mesmo. Ah, que pena, que pena. Aí passa pro... Pra o... O grandão Esquisito e a Menina Loira, né? Que... Tô começando a gostar da Menina Loira. É mesmo, né? Não do jeito que vocês estão pensando. Como personagem. E aí, ela pega gelo e coloca... Cês sabem onde? Por que, Emperor? Não sei. Não quero saber. Provavelmente tenho raiva de quem sabe. E aí, chega o Esquisito pequeno. Falar com o cara... O Esquisito grande. E aí, eles falam... Tô sabendo que... Agora a gente vai pra uns vaults diferentes, né? Que vai pro 32, pro 33. E aí... É porque foi todo mundo selecionado do vault. Uma parte vai pro 32 e outra vai ficar no 33. E aí, eles vão, né? O Esquisito grande e a nova namorada dele vão pro outro vault, o 32. E aí... Tu realmente vai pra isso? Eu vou. Foda-se. Mas tu não lembra o que tu viu lá, cara? Eu lembro, mas... Se foda. Um novo começo sempre é bom. E aí... Você sabe que você é um covarde de merda, né? Todo mundo é, porra. A gente tá dentro de um vault. E... E é verdade mesmo. E aí, volta pro Gull. Ele é muito mal. E aí, ele vai rastreando o cara que pegou a cabeça, eu acho. Ele vai, né? Ele acha traços. E aí, ele acha o cachorro. Fendo barulho dentro preso. Ele libera o cachorro. O maior erro do amigo burro da Brasileira Fetil foi deixar o cachorro preso. Porque agora o Gull tem um método de ir atrás dele. Porque o cachorro sente o cheiro dele. Coisa boa, né? Ah. Hum, sei lá. Aí, volta pro passado dele mais uma vez. Ele olhando pra escuta. Eu deveria fazer isso. Eu deveria fazer isso. Eu deveria. Não sei se eu deveria. Ah, foda-se. Aí, ele vai, pega o Pip-Bun da mulher. Conecta a escuta no Pip-Bun da mulher. Aí, ele... A mulher bota o Pip-Bun no braço. Sai. E aí... Chocolate quem tem pra mim também tem. Tá bom. Então, tô indo já. Daqui a pouco. Aí, ele escuta. Vê que tá funcionando. Ele consegue escutar a mulher mesmo. Só que aí, bate um peso na consciência. E ele... Joga a escuta no lixo. Resumindo, é isso. E aí, ele vê a propaganda dele na TV. Tá ele junto com o cachorro. Negócio desse. Ah, não pode levar o cachorro pro Valt, né? Aí, ele leva o cachorro dele pra um local. Acredito eu que seja seguro. Deixa alimento pro cachorro. E aí, corta pro... O novo casal. Todo mundo já sabe que os dois vão ser o novo casal. Ah, Lúcio e o Maximus. É. É, eu não vou criticar o Maximus, não. Eu faria a mesma coisa. A menina é bem bonita. Aí, eles estão indo atrás da cabeça. Aí, volta pro amigo retardado da Brotherhood, né? Ele tá lá conversando com o cara do rádio. Ele enviou a transmissão, né? Pros caras da Brotherhood. Aí, o cara do rádio conversando lá, né? Negócio legal, não sei o que. Papum. Pronto, né? Aí, o amigo do rádio, cheio de armadilha no local. E um bocado de gente morta das armadilhas dele. E aí, chega o novo casal, né? E ele pega a arma e enche de tiro o novo casal. Mata os dois, né? Seria foda pra caralho. Ia ser um plot do caralho. Os dois personagens principais morreram. Ia ser muito louco. Aí, o Gul ia ficar puto. Ia ter uma jornada psíquica. Ia descobrir isso. Ia ficar puto. Ia matar todo mundo. Ia ser muito foda. Podia terminar que nem o Gul Rambo. Nossa, ia ser o Rambo. O Gul mata Brotherhood. Mata o NCR. Mata a Valt. Mata tudo. Nossa, ia ser muito louco. Mas, é a Bethesda. O cara erra todos os tiros. E aí, eles vão. Conversem com esse evento. Chama o Brotherhood. Chamei. Aí, o garoto burro toma a flechada da armadilha. Toma a flechada no pescoço. Ele fica com a flechada de pé ainda, né? Fica com a flechada no pescoço. Como assim eu não morri ainda? Tira a flecha do pescoço. Eu não faria isso. Porque o certo mesmo, quando você toma a flechada no pescoço, você não tirar. Porque aí, você fode com tudo se você tirar. Não só a flecha. Uma facada e por aí vai. Ah, sim, né? Aí, ele tira a flecha do pescoço. E ele, automaticamente, é curado. Aí, o amigo Maximus, né? Rapaz, tu virou Gul. Aí, fodeu, pô. Porque vocês sabem qual é a visão da Brotherhood em relação a Gul, né? Brotherhood ainda do Antigo Testamento. Rematam todos os mutantes. Sem chance. Então, o cara virou Gul. Não importa se era soldado da Brotherhood antigamente. Vai de vala. E aí, o Maximus, corre, corre. Deixa a cabeça e corre. Vai, vai. Tu já se fodeu. Tu é burro. Tu é animal. Aderbaldo. A gente já poderia estar de volta na Brotherhood of Steel. Com glórias. Nós dois entregando a cabeça junto. No nosso plano e não sei o que. Mas não. Tu é burro mesmo. Vai se foder. Vai viver como Gul mesmo na natureza da Oiscilena. Tu deve morrer em cinco dias mesmo. Tu é burro. Vai embora. Aí, o cara foi embora. Deixou a cabeça, né? Aí, o Maximus pegou uma outra cabeça da armadilha. E aí, fez uma parada lá com a cabeça. Falei, ué. Como assim? Como assim? Não sei o que. O que que tu tá deixando? Deixou a cabeça com a menina, né? Por quê? Ah, vai lá. Leva a cabeça. Sei lá. Tenta salvar teu pai. A Brotherhood pediu uma cabeça. Eles não pediram qual. Eu vou levar essa daqui aleatória pra eles e que se foda. Vai lá, sei lá. Salva teu pai. Faz a boa pra ele. E aí, depois eu vou morar no vault junto com tu. Eu não vou mentir não, cara. Eu faria a mesma coisa que o Maximus. Aí, os dois se beijam. Era inevitável. Então, não me surpreendi. Melhor beijo do que, né? Na tela da televisão, no meio da sala. Melhor do que outras coisas, né? Então, fiquei até feliz. Aí, acabou. No caso, acabou a cena com os dois principais, né? Aí, agora vem a minha cena preferida do episódio. Que foi a única que eu achei interessante. Que é quando, depois da divisão, né? A nova Overseer tá preparando os caras pra ir pro novo refúgio. O 32. E aí, eles vão. Se despedem. Abraçam o povo do antigo. Não sei o que. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu moro aqui. Não sei o que. Foda-se. Cala a boca, porra. Vai logo nessa porra aí. Foi, né? Abraçou o maluco lá. Foi embora. Foi todo mundo pro refúgio 32. E aí, um amigo esquisito, pequeno. Ele achou um momento, né? Que tava todo mundo nessa cerimônia de mudança de Valt, né? E aí, ele vai pro computador da Overseer. Ele manda... O que você quer fazer? Quero mandar uma mensagem pro Valt 31. Aí, beleza. E aí? E aí? E aí o quê? E aí nada. Ah, então foda-se, né? Aí ele me tira, né? Ele manda uma mensagem... O plano foi comprometido. Não tá acontecendo do jeito certo. E aí os caras... Tudo bem. Volte para o refúgio 31 imediatamente. E aí ele vai embora pro refúgio... Pra porta do refúgio 31. Passa aquele tempozinho de tensão, né? Vai abrir ou não vai abrir? Vai abrir ou não vai abrir? Vai abrir ou não vai abrir? Abriu. E aí ele entrou no refúgio 31. Lá dentro ele vê uns barulhos meio escuros. Então não dá pra ver porra nenhuma. Ele vê uns barulhos meio mecânicos, um negócio desse. E ele fica com uma cara de surpresa, assim... Meu Deus do céu! É mais ou menos essa a cara dele, se fossem palavras, né? E aí... E agora acabou o episódio. Essa foi a parte que tu mais gostou, hein? Pra tu ver o quão sem graça foi esse episódio. O quão ruinzinho foi esse episódio, mano. Mas eu gostei por causa do plot, porque... Agora eu tô curioso pra saber o que vai acontecer, entendeu? Porque eu assisti o episódio todo e eu achei uma merda. Achei bem sem graça, entendeu? Não uma merda. Eu achei ruim. Sem graça, sem sal. Foi um episódio muito sem sal. E aí... Eles tentaram fazer muita piadinha, muita tiradinha. E eu não dei um sorrisinho, nem de canto, entendeu? Eu não dei uma risada. Eu não dei nem de canto de boca. Nada. Pra mim, as duas melhores cenas foram... Esse cara indo pro Valt 31, porque entrega uma sensação de mistério. E eu fico ansioso pra saber o que vai acontecer no próximo episódio. O que que tem no Valt 31? Qual é o experimento desses três Valtes? Me deixa até ansioso. E em termos de lore, em relação aos jogos, não quebrou nada. Não teve nada de errado. Tipo, a série em si já é toda errada. Mas nesse episódio em si, eles não quebraram nenhuma lore, nenhuma história dos jogos. Então, não tem do que eu reclamar. Não tem do que eu vociferar nesse episódio. Ah, eu falei duas cenas, né? Então, a minha cena preferida desse episódio foi a loira esquisita colocando gelo nas partes dela. Qual o motivo? Não sei. Mas foi a minha cena preferida do episódio. Foi a mais impactante. Então é isso aí. Até o próximo episódio. O que dizem que é o pior em termos de interferência com a história dos jogos. E dizem que eu vou chorar sangue quando eu assistir. Veremos. Pelo menos, deve ser muito melhor do que esse. Porque quando eles estragam a história dos jogos, eles costumam fazer episódios cheios de ação. Em que a ação é toda errada em termos de história, mas é muito da hora. Então, pelo menos, é muito foda de assistir. Eu prefiro assistir um episódio desse que estraga tudo mais do que é da hora, que é foda, que tá cheio de ação. Do que assistir um episódio que nem foi esse set, sem graça pra caralho. Então é isso aí. Até o próximo episódio, que é o último. Vamos ver se o Emperor sobrevive que nem vocês estão falando que eu vou chorar sangue, né? Então é isso aí. Até o próximo episódio.